Bomsoir, boa noite a todos vocês que estão aqui assistindo a gravação ou ao vivo este encontro de hoje. Este encontro é uma aula ao vivo de conversação com a minha aluna ativadora Maria Flor. Eu tô só esperando a Maria Flor entrar por aqui pra gente começar. Eu tô com tanto calor que eu coloquei até umas luzes aqui fora. Ficou até meio forte. Vitória Flor, eu falei Maria Flor, mas é Vitória Flor. Eu me enganei. Bora lá que a Vitória já pediu aqui pra participar. E assim que a gente começar, eu vou explicar como que vai acontecer. Vou tirar aqui um pouquinho a luz. Vou só pegar um negócio aqui. Salut! Salut! Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va. E tu, Elisa? Ça va, ça va. Vamos lá, Vitória Flor, antes da gente começar, deixa eu dar os recados aqui pra explicar pra galera o que é esse nosso encontro. Quem nunca assistiu, talvez tenha gente que nunca assistiu. E como a gente tá com as matrículas abertas também, deve ter gente que tá com bastante dúvidas sobre o curso. Então a gente vai dividir a nossa conversa em duas etapas. Pessoal, vai ser assim, primeiro, eu resolvi, se não for ruim pra você, Maria Flor, na verdade, inverter um pouco a ordem. É uma estratégia também pra ver como que funciona melhor e você vai ser a minha cobaia disso. Então, só explicando pra galera, a, 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 eu não sei o que eu tô falando, Maria Flor, a Vitória Flor, é que acho que Maria Flor é mais comum do que Vitória Flor, né? Acho que é por isso. A Vitória Flor é minha aluna da turma 15, é isso? E aí, você nunca fez aula de conversação? Não, eu já fiz, com você aqui no Instagram não, mas eu já fiz cinco aulas de conversação. Ah, tá, com professores você fez cinco aulas, ok, ok. Super. E aí é isso, vocês vão poder acompanhar uma aula de conversação aqui com a gente. E assim que a aula terminar, vocês, eu vou conversar um pouco com ela sobre como é o programa, né? E depois também, se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês ao vivo aqui comigo. E isso vai ser uma segunda etapa da nossa aula. Mas primeiro, ela vai fazer uma aula aqui comigo e é uma aula mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os comentários de vocês pra que vocês não fiquem falando, né? Mas aproveitem a aula dela pra vocês também. E é isso aí. Então, eu vou partir pra falar só francês agora. Vou tirar aqui os comentários e depois eu volto a colocar os comentários. Então, agora, agora, nós podemos falar tranquilo. Vitoria Flor, em francês, você vai precisar traduzir seu nome, Vitoria Flor. Sim. Diz-me, Vitoria, você mora onde? Você mora em que cidade? Eu moro no Brasil, eu moro no Rio de Janeiro. Ah, você mora em Rio de Janeiro, ok. Ok, e em que lugar você mora? Você mora em Barra da Tijuca? Você mora em Rio de Janeiro? Eu moro em Rio de Janeiro, eu moro em Rio de Janeiro quando eu era pequena. Algumas vezes, porque meu pai fez uma exposição em Rio. Meu pai é artiste. E eu moro em Rio de Janeiro quando eu tinha 20 anos com duas amigas argentinas que querem conhecer Rio. Mas nós ficamos restando dois dias. Então, foi muito tempo. E eu moro em Rio de novo em novembro 2020, ano passado. E nós ficamos restando em Barra. Barra, você acha que é muito longe de tudo? Não? Sim, é muito longe. Não é muito longe, mas não é perto. Sim, porque Rio é uma cidade muito diferente de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, mas tudo é conectado. E Rio, você tem um moro em Rio, um moro como se fosse outra coisa, e Rio de novo. E o que você faz, Vitoria? Qual é a... Você trabalha, você estudia? Qual é a sua ocupação? Não, não trabalha, eu sou estudante. Eu estudia o direito direito. Você diz o direito, eu estudia o direito, sim. Sim, sim, à universidade. À universidade, super. E você está em que ano de direito? Na primeira ano. Tu as commencé essa ano? Em 2021? Não, eu comecei ano... L'an... 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 Mais... Parce que... La pandémie... Je n'ai... Oui. J'ai estudiado na universidade pública... Et... Je n'ai... Taino... Pas... La classe. D'accord. Donc, à cause de la pandémie... Je n'ai pas eu cours. Je n'ai... C'est le verbe avoir au passé composé. Tu es dans le groupe 15, donc tu as déjà vu le passé composé. Oui, oui. D'accord. Donc, je n'ai pas eu cours, c'est le passé composé du verbe avoir. D'accord. Ok. Et pourquoi tu apprends le français? Tu as un objectif spécifique? Je n'ai pas un objectif spécifique, mais je pense que le français était important pour moi parce que l'histoire des droits de la France et je pense que c'est très important pour comprendre le droit. Pour comprendre le droit, oui, oui. J'avais une élève avant le cours en ligne, quand c'était présentiel. J'avais une élève qui s'appelle Nina Ranieri qui est professeure de droit à la USP. Et je pense que sa spécialité, c'était l'histoire du droit et elle avait un programme d'échange avec les étudiants et elle emmenait tous les ans les étudiants à Lyon, en France, pour étudier pendant trois semaines à Lyon. Oui, super. J'ai rêvé d'étudier en France, en pays des droits. Je pense que c'est une opportunité très bonne. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire du sport. J'aime parler avec ma mère, avec mon petit ami. J'aime parler. J'aime nadir à la plage. Et quel type de sport tu pratiques, tu fais? Je fais le nadir. La nage? La nage. La nage, je nage. Je pratique de la nage ou je nage. Tu peux dire des deux manières. Je pratique de la nage ou je nage. Et tu nages à la plage? Non, je nage à la piscine. Dans la piscine. À la piscine. Et j'adore la nage à la plage aussi. Oui, c'est très différent, non? Oui, oui, c'est très différent. Quelles sont les différences entre les deux? À la plage, C'est très difficile parce que j'ai... Comme je dis... Je ne sais pas comment se dit... J'ai précisé l'idée qu'on... J'ai besoin de... J'ai besoin de... J'ai besoin de... Entendu, avoir besoin de... J'ai besoin de... C'est une expression pour dire... J'ai la nécessité. Je preciso de... Je preciso de... Ou si tu veux dire... É nécessaire ou... É... Précisa. Comme ça. Tu vas dire... Il faut en français. Il faut. Oui. Il faut. C'est un verbe très curieux parce que ce verbe n'existe pas en portugais. C'est le verbe falloir qui signifie... C'est être nécessaire. Être nécessaire. C'est une chose qui est nécessaire. D'accord. Et... Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Tu as des frères, des sœurs ? Tu es fille unique ? J'ai une sœur. Une sœur ? Une sœur, oui. Une sœur, oui. Je suis très nervosa parce que... Je ne sais pas. J'ai une sœur... Parce que tu es là ? Non ! Relaxe, relaxe. Tout va bien. Regarde, je vais te montrer que tout va bien. Je vais te montrer une chose pour que tu vois que tout va bien. Galera, elle t'a indo bien ou non t'a indo bien ? Parce que elle... Elle m'a dit que t'a nervosa. Aí eu falei pra ela que tava tudo bem. Então, eu queria saber de vocês. Eu liberei os comentários aqui pra vocês falarem se ela não tá indo bem. Eu tenho certeza que vocês vão me falar que ela tá indo super bem. Imagina. Turma 15... Setembro ? É isso ? Você entrou no mês de setembro ? É, setembro pra outubro. Setembro pra outubro. Imagina. A gente acabou de começar aqui o mês de fevereiro. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. De ferro. E ó, eu sei que é meio assustador às vezes esse momento de falar e saber que também tem gente assistindo e às vezes é a primeira live da vida que você faz, né ? Pra mim, tipo, já é uma coisa comum. Mas não é pra todo mundo. Mas pode ficar super tranquila que você tá indo super bem. E é uma conversa entre a gente mesmo. Vou voltar. Vou fechar os comentários aqui de novo. Era só pra te mostrar que todo mundo tá achando que você tá indo bem. Então, você tem duas sãs, é isso? Mas sim. E agora a conexão também ruim. Você tem duas sãs, Vitoria? Você tem duas sãs? Não, eu tenho uma sã e um frate. Ah, uma sã e um frate. Como eles se chamam? Eles se chamam como, seu frate e sua sã? Uma sã e um frate. Sim, como eles se chamam, todos os dois? Como ela e ele se chamam? Elisa, eu vou só mudar a internet. Sim. Com a conexão. Pode ser? Sim, eu vou... Pode ficar tranquila. Você prefere sair, mudar a conexão e entrar de novo? A Vitória tá mudando a conexão. Então, enquanto a Vitória muda a conexão, eu explico aqui um pouco pra vocês o que a gente tá fazendo. Essa é uma aula de conversação com uma ativadora que eu convidei aqui pra vocês verem como é uma aula de conversação. No caso aqui, é uma aula de conversação individual. E nem todas as aulas são no Instagram, né? Elas acontecem pelo Zoom, normalmente. Tô só esperando a Vitória voltar. Quando ela voltar, ela me fala e eu chamo ela de volta. Mas é uma aula de conversação, então. E aí, dentro do nosso programa, existe a possibilidade de ter aulas de conversação individual. E elas acontecem via Zoom com o professor. E durante meia hora, a gente conversa sem problemas. E aí, o professor vai fazendo alguns apontamentos. Um pouco como eu tô fazendo. Mas também como eu vou fazer no final. No final, o que eu vou fazer? Eu vou... Ah, a Vitória voltou. Eu vou dar um pouco os feedbacks de quais são os próximos passos que ela pode tomar. Enfim. E aí, vocês que estão aqui, enquanto a Vitória tá se conectando, põe aqui quem é hashtag T18, quem é aluno novo. Lembrando que as matrículas fecham hoje 23 horas e 59 minutos. Tô esperando só a Vitória voltar. Ah, voltou. Vou fechar os comentários de novo. Nem deu tempo de vocês falarem que turma que vocês são. Quem é que já tá matriculado. Ou será que a Vitória não vai voltar? Tá aqui pensando ainda. Não reconheceu ainda. Elisa, você vai voltar com o café Tullimaton? Agora não. Eu preciso descansar um pouco. T18. Beber o aprato. T12. Como funcionam os módulos do curso? Senhorita... Ixi, a Vitória não conseguiu. Eita. As matrículas fecham hoje 23 horas e 59 minutos. Eu era da 13. Maravilha. Como são os horários das aulas? As aulas não são ao vivo. Só as aulas de conversação é que são ao vivo. E as aulas bônus. As aulas gravadas você assiste numa plataforma. Se vocês estiverem interessados, lembrando que termina hoje 23 horas e 59 minutos. O mais fácil, se você não tem a menor ideia de como faz pra se matricular, me manda um direct. Quando eu acabar essa live com a Vitória, que eu tô esperando a Vitória voltar aqui. Quando eu acabar essa live com a Vitória, eu vou ficar respondendo... Ué, pediu de novo, mas não apareceu aqui. Deixa eu chamar aqui de volta a Vitória. Quando acabar essa live com a Vitória, eu vou... Ah, agora apareceu. Eu vou ficar respondendo vocês pelo direct. Então, se alguém aqui quer mais informações sobre o curso, não sabe como faz, etc. Vocês me mandam uma mensagem privada aqui no Instagram, que vai ser mais fácil. E se você puder esperar um pouquinho no final da aula com a Vitória, eu vou explicar como que vai ser. Você é muito fatiguada, Elisa? Eu sou muito fatiguada. Eu vim andar um grande maratão. Desde o dia 4 de janeiro, eu fiz três lives por dia. Você pode ter certeza que isso é bem cansativo, Lenny French. Lenny, Lenny, não vi a senhora na minha lista de post-its, que hoje eu não estou com os meus post-its atrás. Ah, Vitória, agora que eu entendi. Você está chamando de novo o pelo da sua mãe. Fala aí, qual que é o nome da sua mãe, por favor? Viviane Abrantes, acho que é essa. Vamos ver se é essa. Vamos ver se está certo. Salut, é você, fiquei, não estava entendendo certo você. Então, bom. Melhorou, melhorou. Oui, c'est melhor. Como se chama teu irmão e como se chama tua sôr? Meu sôr se chama Valentina. Ela é pequena, ela é pequena, ela é 15 anos. E minha filha se chama Cristiano. Ela não é minha filha de minha mãe e meu pai, ela é só minha filha e meu pai. De meu pai, de meu pai. Ah, d'accord, c'est ton demi-fraire. Tu peux dizer que c'est mon demi-fraire? Demi-fraire, demi-fraire. D'accord. Et, Vitória, ton frère, il a quel âge? Pardon, j'ai oublié. Je ne sais pas, il est grand, grand. Ah, tu ne le connais pas? Tu ne le connais pas? Non, je ne le connais, mais je ne sais pas quel âge il a. Quel âge il a, ok, 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 d'accord. Et, est-ce que tu as une bonne relation avec ton frère et avec ta sœur? Oui, j'ai une bonne relation. Ma relation avec ma sœur. Avec ma sœur? Oui, avec ma sœur. La sœur est très bonne parce que j'ai fait tout, 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 avec, elle fait tout avec moi. Oui, elle fait tout avec moi. Très bien. Elle fait tout avec moi. Et, elle étudier avec moi, elle adore regarder les films avec moi et les vibroser avec moi aussi. Elle adore. D'accord. Et, dis-moi, est-ce qu'elle étudie... Ah oui, j'ai oublié de désactiver les commentaires, pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'elle étudie le français avec toi? Non, elle n'a étudié le français avec moi. Elle n'a étudié le français avec moi parce qu'elle étudie l'anglais. Et pour elle, l'anglais est très difficile. Et je pense qu'elle a besoin de... Elle a besoin de... C'est l'expression avoir besoin de... Que je t'ai appris tout à l'heure. Avoir besoin de... Elle a besoin de... Elle a besoin de l'anglais et parler le français. Après. Donc, elle a besoin d'apprendre l'anglais parce qu'elle est à l'école et après elle va apprendre le français. C'est ça? Oui, oui. C'est ça. D'accord. D'accord. Peut-être, peut-être que pour elle, je ne sais pas si elle aime le français, mais pour quelques personnes, quand on aime le français, c'est plus facile d'apprendre le français que d'apprendre l'anglais. Mais je sais qu'à l'école, elle doit passer des examens d'anglais, etc. Donc, c'est différent. Et toi, tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. D'accord, d'accord. Tu es petite encore. Et tu m'as dit que tu as un copain. Copain? Tu m'as dit que tu aimes parler avec ta mère et ton copain. Non? Tu ne m'as pas dit ça? Non. J'ai aimé parler avec ma mère et ma père. Ah, et ton père. Mon père. Et mon père. D'accord. Et comment tu fais pendant la pandémie pour rencontrer tes amis? Je ne réponds pas. J'ai passé toutes les années avec ma famille. Oui. Toute l'année sans voir les amis. Zéro ami. Zéro ami. J'ai rencontré mes amis en janvier de cette année. De cette année. En janvier de cette année. Donc, tu as passé presque un an sans voir tes amis. Waouh! C'était difficile. Oui, très difficile. Parce que j'ai étudié à l'école tous les jours. Tous les jours? Ah oui. Tous les jours. Tous les jours à l'école. Et je ne l'ai rencontré pas pour un an. Et c'est très triste et très difficile. Et en plus, parce que tu as commencé l'université. Mais ce n'est pas... Tu n'as pas commencé. Tu as commencé sans commencer. Et tu as passé le vestibular pour une université publique en droit. Oui, oui. Bravo, bravo. C'est très difficile, non? Ah, un peu difficile. J'ai étudié beaucoup. Mais je pense que je suis très contente pour étudier. On est passé. Et c'est bon. Parce que ma père et ma mère... Mon père. Mon père et ma mère. Père et ma mère. Mais je ne cherchais pas à payer l'université. Je suis très contente pour ça. Ah, c'est très bien. Bravo. Je pense que ton père et ta mère sont très contents de toi aussi, j'imagine. Oui. Et quelles sont les professions de ton père et de ta mère? Mon père et ma mère. Ils travaillaient avec les fleurs. Fleurs? Ils sont fleuristes? Ils sont fleuristes? Oui, ils sont fleuristes. Waouh! Quelle belle profession! Quelle belle profession! Oui, belle profession. Et ils ont un petit magasin? Ils ont un petit magasin où ils vendent des fleurs ou non? Non, non. Ils travaillaient avec les événements. 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 Les mariages, les anniversaires. D'accord. Donc, ils font les bouquets de fleurs pour les mariages, les décorations. D'accord. Oui, oui. J'imagine que c'est beaucoup de travail. Oui, oui. Ils travaillaient beaucoup. Ils travaillaient beaucoup. Mais certains, ils ne travaillaient pas parce que la pandémie, ce n'est pas la mariage, ce n'est pas l'anniversaire. Il n'y a pas eu d'anniversaire, il n'y a pas eu de mariage. Et comment, c'était facile ou c'était difficile de convaincre tes parents à faire un cours de français en ligne? Quand tu as commencé mon cours, quand tu as commencé le cours de français, c'était facile ou c'était difficile pour convaincre, pour que tes parents acceptent que tu fasses le cours? Ma parente adore quand j'ai étudié. J'adore étudier et ma parente adore quand j'ai étudié. Et ma parente adore quand j'ai parlé anglais. Et ma parente a regardé. Ah, ils sont là! Bonjour, les parents de Victoria! Donc, je pense qu'ils sont très fiers de toi. Tu connais le mot, fiers? Fiers, je ne sais pas. Fiers, c'est quand tu as un très bon sentiment pour une personne qui fait quelque chose de bien. Donc, tu es fiers de cette personne. Par exemple, tes parents sont fiers de toi parce que tu es une bonne étudiante et tu as passé l'examen d'entrée à l'université. Tes parents sont fiers de toi parce que tu parles français maintenant. Donc, ça, c'est être fiers de. On dit, je suis fiers de toi, je suis fiers de moi, je peux être fiers de moi aussi. Par exemple, je peux dire, je suis fiers de moi parce que je vais recevoir beaucoup de nouveaux étudiants et je suis très contente de ça. Donc, quand on dit fiers, c'est orgulloso, orgulloso. Oui, ma parente sont fiers de moi parce que j'ai adoré étudier et elle adore quand j'ai étudié, quand j'ai parlé anglais, quand j'ai parlé français aussi. Et là, elle est très contente pour moi. Et tu as déjà voyagé dans un autre pays ou non? Oui, oui, j'ai voyagé pour l'Angleterre. L'Angleterre, oui. L'Angleterre pour étudier l'anglais. Et je connaissais mon petit ami en Angleterre aussi. Ah oui, il est anglais? Non, il est brésilien, mais nous nous connaissons en Angleterre. Nous nous sommes connus en Angleterre. Et comment s'appelle ton petit ami? Francisco, François. François, François en portugais. Francisco, d'accord. Et il habite à Rio aussi? Oui, il habite à Niteroi. Et tu as passé un an sans voir Francisco? Non. Oui. Tu n'as pas vu tes amis pendant la pandémie, pendant l'année dernière. Et tu as vu Francisco? Oui. Trois mois. Trois mois. Moi? Trois mois? Non. Trois mois sans se voir. Trois mois? Mais après? Mais après, nous nous rencontrons. Nous nous sommes rencontrés. Ah, d'accord, d'accord. Excellent. Et qu'est-ce que... Oui? Pardon? J'ai commencé à étudier le français parce qu'il commençait à étudier à l'université. Ah! Je pense que nous pouvons parler le français et j'ai commencé à étudier avec toi. Ah! Et il étudie quoi à l'université? Qu'est-ce qu'il fait à l'université? Il fait l'administration. Oui, l'administration, tu peux dire. Une autre université, mais c'est une université publique aussi. Oui, oui. Une c'est la fédérale et l'autre c'est l'administration, c'est ça? Non, non. Mais c'est la fédérale. La mienne est la fédérale? Ah, les deux sont les fédérales. D'accord. J'ai étudié à l'université rural du Rio de Janeiro et il a étudié à l'université fédérale fluminense. D'accord, j'ai compris. Et alors, lui, il a des cours de français à l'université et tu as déjà parlé français avec lui? Oui, oui, un petit. Et il parle bien? Je parle beaucoup meilleur. Mieux que lui? Il a commencé avant toi et c'est toi qui parles le mieux. Oui, oui, oui. Mais il a commencé à l'université et il a étudié un semestre? Non, un jour. Un jour? Pour la semaine. Mais j'ai étudié tous les jours. Tous les jours. Toi, tu actives ton français et lui, il étudie le français. C'est ça la différence? Oui. Oui. Oui, j'ai compris. Exactement. Super, super, Victoria. Muito bom, Victoria. Bom, parabéns. Primeiro quero te dar os parabéns. Vou ativar aqui os comentários para todo mundo poder te dar os parabéns. Lembrando aqui que esta era uma aula de conversação com a Victoria Flor, que é uma aluna minha, ativadora. Eu nunca tinha dado aula de conversação para ela ainda, então foi o nosso primeiro encontro aqui, nós duas. E ela falou que eu já tinha feito umas cinco aulas de conversação. As cinco individuais? Não. Não, mas cinco em grupo. Cinco aulas em grupo. Então é a primeira aula individual da sua vida. Primeira vez que eu já falei para você falar. Parabéns, parabéns. Foi muito legal. E muito legal a sua história. Depois eu vou até pegar essa história aí do seu namorado, que eu achei bem interessante. Vou te dar alguns feedbacks sobre o que você pode fazer para melhorar, né? E para ir nos próximos passos, principalmente. Porque sempre quando a gente está aprendendo um idioma, o que nos importa é dar o próximo passo. Qualquer momento do aprendizado que a gente esteja, se a gente está começando do absoluto zero, como a galera que vai entrar agora comigo, que está entrando, né? Turma 18. Olha, orgulhosa deve ser a Mames, hein? Será que é a Mames? Orgulhosa de mim também. Ah, não. Carolina Prado. Tá certa, Carolina. Certa você. Orgulhosa de mim porque eu entendi também. Super. Esqueci do que eu estava falando. Mas vamos aos feedbacks. Só mais uma coisa. Sim. Eu comecei a ler Les Petits Princes avec toi. Oui. No podcast. Oui. E eu estou muito contente. Porque eu leio e depois eu escutei. E eu peguei tudo. E eu entendi. E eu escutei depois. E eu sou muito contente. Super, 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 super. Trat, très bien. Super. Je suis contente de ça. Olha, só vem por uma surpresa. A Zenda Vitória, ela é muito estudiosa. Então, dá pra ver que ela está empenhada em falar francês. E você começou do zero, 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 zero. Zero, não sabia nada. Zero, não sabia nada. Nem bom dia. Não sabia nada. Nada, nada, nada. Então, em três meses, a gente pode contar que são três meses, né? De curso, você está falando assim. Já consegue ficar meia hora falando francês só comigo. Uau. Muito legal. Muito legal. Vitória, o que você pode melhorar? Algumas coisas de pronúncia. Então, como que você vai melhorar a pronúncia? Isso que você me contou agora no final, que você leu O Pequeno Príncipe, depois você vai comparar com a minha leitura no podcast. Isso é um ótimo exercício pra você. Dá pra você fazer isso mais. Tem dois livros que eu li inteiros, eu vou ler mais. E a gente está fazendo nas lives dos ativadores. Inclusive, essa segunda-feira eu teve. Eu não sei se você pode participar, se você está participando. Mas a gente começou a ler um outro livro. Então, é uma ótima possibilidade também de vocês ouvirem mais, né? E você precisa ouvir mais. Quando a gente precisa melhorar... Opa, deixei cair minhas anotações. Quando a gente precisa melhorar a pronúncia, a pronúncia é uma coisa que a gente tem que trabalhar de duas formas ao mesmo tempo. A gente precisa aumentar o quanto a gente escuta e aumentar o quanto a gente fala. E também ter feedback. Então, você precisa fazer mais aulas de conversação. Com certeza. Isso vai fazer uma baita diferença pra você. Porque se você está no módulo... Que módulo você está? Você lembra? Essa semana eu fiz o 17. 17. Já era pra você ter feito mais aulas de conversação. Com certeza, absoluta. Você deve ter sido daquelas que demoraram pra começar. Então, ó... A gente já fez aquela coisa das bandeiras, né? A minha primeira aula das bandeiras. E aí, eu não lembro... Acho que você não vai lembrar, mas eu comentei com você sobre essa questão das aulas de conversação. E aí, você deu uma puxadinha na minha orelha, né? Aí, você começou a fazer mais aulas. E aí, eu comecei a fazer mais. E você sentiu a diferença? Porque é um pouco o que você ficou, né? Você falou assim, seu namorado faz aula uma vez por semana. E você fala melhor que ele, sendo que vocês começaram praticamente juntos. E o que... Começou bem antes. Ah, bem antes! Bem antes! Maravilha! E o que faz a diferença, realmente, é a ativação, né? Quando a gente fala de um método ativo, não é só aprender regra. Porque regra, eu vejo que você sabe. Tem uma coisa ou outra que você ainda tá errando. Mas você precisa colocar em prática pra poder errar. E pra poder acertar depois. Porque senão, você nunca vai... Porque como você é uma boa aluna, eu tenho certeza que você faz todos os exercícios. Que você compara, que você vê. Mas você precisa partir cada vez mais pra prática. Precisa de... Então, algumas coisas, assim, de pronúncia. Por exemplo. Alecol. Tem um L apóstrofe. Então, você precisa lembrar que não fala Alecol, Alecol. É Alecol. Junta tudo, sabe? São coisas simples. Eu anotei mais duas coisas. Finais de palavras. Como o verbo que você tanto gosta. Que é o verbo étudier. Em francês, ele tem um I. Étudier. Étudier. E não tem S. Esse é um erro muito comum. De brasileiros e pessoas que falam português. De colocar... Ou de colocar um S e falar estuder. Ou de não colocar o I. Ou das duas coisas. Isso é um erro de... Usar o que tá mais rápido na cabeça, assim. Então, precisa falar mais. Mas em francês é étudier. Então, quando eu falo eu estudo. A gente fala j'étudie. J'étudie. E o último som que eu escuto é um som de I. E a outra coisa de pronúncia que eu anotei aqui. É a palavra tu. Que se escreve T-O-U-T. Que você não pronuncia o T. Você não pode falar tut. E tus, T-O-U-S. A gente só vai pronunciar o S. Quando tiver uma vogal depois. Então, são essas coisinhas que eu anuncio. O que é legal você fazer? Aqueles exercícios de marcar no texto o final das palavras. Pra você depois ler em voz alta. Então, você lê uma vez o texto. Marca o final das palavras. Os sons que você achar que precisa marcar de alguma cor. E aí, depois você lê em voz alta. Depois. O texto. Isso vai fazer com que você crie uma referência visual com o que você tá lendo. E aí, você vai conseguir fixar muito melhor o conteúdo. Você vai ver que vai te ajudar bastante. E depois, são algumas expressões. O passei-composé, que eu acho que ainda você tá pegando aí do jeito. Você usou certo em alguns momentos, em outros não. Mas é questão de prática. E aí, o resto são expressões e palavras que você pode fazer melhor. Entender melhor o uso. A diferença entre on e ane. On e ane são duas formas de falar ano em francês. Olha, minha amiga Inamara Ruda, professora de inglês, que tá aí. Cocuína. Então, on é a forma de a gente falar ano. Mas é o ano numérico. É tipo 2020, 2021, 2022. On. Então, eu falo l'an de milha, l'an... E quando eu falo ane, é o tempo que passou. Então, quando eu falo ane, significa, por exemplo, Je passei toute l'année sans voir mes amis. Eu passei o ano todo sem ver os meus amigos. Je passei toute l'année sans voir mes amis. Aí, eu vou falar do período que dura esse ano. E aí, eu uso a palavra année. A mesma coisa acontece com jour et journée, soirée et soirée. Sempre que a gente coloca o dois es no final dessas três palavras, isso significa o tempo, o período de tempo que passa, que dura aquele tempo. Deu pra entender? Aquele tempo. Eu falei oito vezes a palavra tempo no meio dessa frase, mas acho que deu pra entender, né? E aí, depois, algumas expressões que você precisa pegar melhor, como a expressão a cause de, a cause de covid, por causa de, a cause de. E a expressão avoir besoin de, avoir besoin de. Precisar de alguma coisa, avoir besoin de. E o verbo il faut. Então, tudo isso seria um pouco expressões mesmo que a gente usa no dia a dia. E a última coisa, que aí foi muito legal, porque você mesma, durante a aula, se corrigiu. E esse é o processo de ativação do francês. Você já até sabe o que que é. É o ma père, que você ficava falando ma père. E é mon père. Então, revisar. Isso tá no módulo 4, 5, por aí. Os pronomes possessivos. Les pronoms possessifs. Adjetifs possessifs, pardon. Adjetivos possessivos. Então, é mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se. Porque, senão, a gente vicia em usar um só, porque a comunicação passa. Mas você já tá num ponto que dá pra você falar com eles certinhos. No começo, não é muito grave a gente usar algo que não é perfeito. Por isso que a gente precisa saber que a abordagem é sempre uma abordagem ativa. Então, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente tá aprendendo. Então, eu fico muito feliz que o meu puxão de orelha no café deu certo. E você começou a agendar suas aulas. E que você tá sentindo a diferença. Sim, sim. Tô sentindo bastante. Eu já fiz as minhas duas últimas aulas com a Chloe, né? Eu adoro a Chloe. Se ela tiver aí, um beijo, Chloe. Eu já senti que, assim, eu melhorei muito quando eu comecei a fazer essas aulas com mais frequência. Porque você tinha até comentado sobre isso. Que, às vezes, a gente fica guardando as aulas de conversação. Sendo que, tipo, isso é uma escolha... Acaba sendo uma escolha burra, né? Porque se a gente compra... Você falou, né? Se a gente compra um método e a gente não faz ele. A gente não tá, de fato, usando, né? E aí, eu fiquei muito tempo guardando essas aulas sem motivo. E aí, eu fiz minhas três últimas, né? Porque aí teve o feriado e tudo mais. Enfim. Mas aí, eu fui fazendo. E, nossa, eu senti que meu francês começou a deslanchar, assim. E, olha, é muito legal isso que você tá falando. Porque tem uma galera aqui que tá por aqui com a gente hoje e que acabou de se matricular na turma 18. Então, já fica aí esse aviso da Vitória pra vocês. Porque ela passou por isso e faz uma baita diferença mesmo. Vitória, conta pra gente um pouco. Você falou que você começou do absoluto zero. E você contou um pouco pra mim em francês. Mas conta pra galera que tá aqui hoje. O que que fez você virar uma ativadora? O que que deu um clique na sua cabeça? Falou, não, eu vou fazer francês e aparecer com a Elisa. É, então. O meu namorado, como eu falei pra você em francês, né? Eu vou falar em francês também. O meu namorado, ele começou a estudar francês. E aí, eu pensei que, tipo, seria muito interessante pra mim também, como eu já tenho domínio do inglês, estudar o francês. Até pelo direito e tudo mais. Acho que tem bastante relação, né? Tipo, a história da França com o direito e tudo mais. E aí, eu comecei a pensar, né? Tipo, como eu vou estudar esse francês? E aí, a gente já vai direto pra aqueles cursos tradicionais, né? No início, eu já pensei. Ah, vou ter que fazer um curso e ficar mais três anos estudando. E vai ser, tipo, aquele processo todo. Mas aí, veio a pandemia, né? E aí, excluiu qualquer possibilidade de um curso presencial. Eu comecei, tipo, a pesquisar, assim. Eu pensei, cara, eu gosto tanto de fazer coisas online. Eu comecei a fazer alguns cursos online. E eu falei, eu gosto tanto. Por que será que não daria certo com um curso de uma língua, né? E aí, eu comecei a procurar no YouTube. E aí, eu vi seus vídeos no YouTube. Aí, eu também perguntei em um grupo que estava se alguém tinha indicação de curso de francês. Aí, umas três pessoas já falaram. É, bec Elisa, bec Elisa. Aí, eu vim pesquisar você. Aí, eu participei da grande missão do francês. Eu participei da minha turma, né? Que teve uma agora também que eu vi. E aí, eu adorei, gostei. Eu falei, ah, eu vou tentar, né? Tipo, a gente sempre tem aquele pé atrás, né? Será que realmente funciona? Será que eu vou realmente aprender em seis meses? Porque o inglês eu fiquei a vida toda pra aprender. Eu falei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir em tão pouco tempo. Mas se eu aprender, se eu já chegar ao básico, já tá bom. Já é mais do que eu já sabia. E aí, eu comprei o curso com você e tudo. E aí, eu comecei. Comecei a estudar. Só que essa parte de quando eu comecei a realmente ativar. Porque eu acho que a gente começa. Aí, a gente começa empolgada. Aí, a gente dá uma, tipo, uma desanimada, assim. E aí, depois, quando a gente fez esse café com você, que eu contei. Enfim, aí você conversou com isso com todo mundo, né? Como a gente tem que realmente botar esse francês em prática. Porque eu sempre achava que eu não sabia o suficiente. Que eu não ia conseguir falar. Enfim, essas coisas. E aí, quando eu comecei a ativar realmente esse francês. Foi quando eu comecei a marcar as aulas. E aí, eu já comecei. Na verdade, assim. Música, eu sempre escutava. Eu já estava escutando bastante música em francês. Até a sua playlist mesmo. Tudo de francês é tudo que você já é disponível, né? Que você tem todas as opções. Enfim, aí eu já escutava as músicas. Mas eu não falava, não lia. E aí, foi quando a gente teve essa aula. Que eu comecei a realmente ativar. Que eu comecei a marcar as aulas. Que eu comecei a ler em francês. Eu comecei a tentar ao máximo. Botar o francês em todo o meu dia. Então, sempre que eu estou fazendo alguma coisa. Eu tento colocar um podcast para ouvir. E aí, isso me ajuda muito mais a fixar. Tipo, os números. Eu fiquei ouvindo muito podcast de número. Falando os números. Todas as frases. Enfim, tudo isso. Você aplicou bem o seu MMS durante o processo todo. É. Maravilha. E olha que legal, né? Porque você está me dando um feedback também, né? O café, para os alunos novos, já é interessante que vocês saibam, né? Eu sempre invento coisa nova. Então, não faz muito tempo que começou essa história de café. Foi mais ou menos em dezembro. No final de novembro, começo de dezembro. Por aí, né? Deve ter começado. E é uma coisa que eu tenho sentido mesmo. Que destravou muita gente, né? Que muita gente sentiu diferença na hora que a gente começou a ter esses encontros. Na verdade, eles acabam sendo semanais. Porque tem uma semana café, uma semana live. Então, uma vez por semana a gente se encontra. E poder acompanhar o processo de vocês mais de perto. Tem sido muito legal para mim também. E eu fico feliz. Que tenha surtido efeito para você. E que isso, assim. A gente saber para os alunos novos que estão entrando. Para quem, mesmo quem não é aluno novo. Para quem não sabe o que é o café. Café é um momento que eu faço com os meus alunos. A cada 15 dias. Na verdade, eu encontro eles uma vez por semana. Mas a gente vai alternando o que a gente faz. E o café é o momento em que eles podem falar sobre o que está acontecendo no momento deles. Quais são os obstáculos que estão aparecendo no momento deles de aprendizado. E aí pode ser, ah, eu não consigo marcar minhas aulas de conversação. Porque eu tenho vergonha de falar. Ah, eu não consigo escrever. Ah, eu me perco na organização dos meus estudos. Pode ser o que quiser. E aí, olha lá a galera falando. Que a fé é maravilhosa. Você faz fé. E é uma possibilidade de eu orientar um pouco mais de perto cada um. Então, quem entra, eu tenho espaço para falar. E eu respondo todo mundo. E é muito legal. E eu fiquei bem feliz, assim, também com o seu feedback. Espero que o seu namorado perceba que o que ele precisa é ativar o francês dele, né? Porque senão, ele falou que ele começou muito antes de você. E você sente que ele não consegue falar, assim. Tipo, ah, vamos lá. Falar meia hora. Ele não consegue fazer que nem você acabou de fazer. É, ele trava bem mais, assim. Eu acho que essa questão de você realmente ativar. É como você fala, né? Parece que, tipo, a gente já está dentro da gente. A gente só precisa botar mesmo. Tipo, botar em prática e ativar. E isso que eu acho que falta para ele. Que faz um curso um pouco tradicional. Então, para mim, que já faço o método de francês ativo. Nossa, é totalmente diferente, assim. Essa questão da desenvoltura, de conseguir falar e tudo mais. É, exato. E, assim, ele pode ter a sensação de que, cara, tem alguma coisa errada. Eu estudo e ela vai e eu não vou. E travar também, assim, em determinados momentos, é normal no processo. Você está fazendo há três meses, não sabia nada. É claro que vai ter momentos em que você não sabe a palavra. Ou que você fala alguma coisa errada. Mas o fato de você começar a se acostumar com a fluência. O que é a fluência? Não é você chegar num momento e você é fluente. A fluência é você ter uma cadência de fala, né? Conseguir pensar e responder. Ouvir o que a pessoa está falando e responder. E não ficar assim. Então, isso é muito, muito importante. Como que era a sua vida antes de virar ativadora? Conta aqui para a gente. Eu estudava... Eu tinha parado de estudar qualquer língua. Porque eu já tinha me formado no francês. No inglês. E aí, agora que eu sou ativadora, eu estou sempre buscando novas formas de colocar o francês na minha vida. Literalmente, assim. Eu quero assistir alguma série. Eu vou e coloco... Mesmo assim, eu sei que não é o ideal e tal. Mas eu vou e coloco dublagem com francês. Com legenda em francês. Porque aí, de alguma forma, eu estou assistindo algo que eu queira assistir. Mas eu tento assistir em francês. E aí, é sempre tentando colocar as situações da minha vida. E vou colocar o francês. Às vezes, eu fico em casa falando sozinha com a minha cachorra ou sozinha mesmo. Gravo podcast para mim mesma. E também, uma outra coisa que mudou muito é que agora, todos os dias, praticamente, eu faço uma aula de francês. Porque no seu curso, né? Tem aula todo dia, praticamente, com alguém, né? Tipo, essas aulas bônus. As aulas bônus. Não aulas obrigatórias, né? Mas eu adoro as aulas bônus ao vivo. Eu acho elas maravilhosas. E aí, quando eu comprei o curso, eu nem sabia que tinha essa possibilidade de aula bônus. Eu achei que seria só... Eu falo pouco, né? Eu acho que eu falo pouco sobre elas. E também, as pessoas, às vezes, acham que o curso é a plataforma. Tanto que, semana passada, tinha até gente querendo comprar juntos e piratear. Gravar a plataforma e disponibilizar. Tipo, nem tem como. Porque a pessoa vai perder tudo que é ao vivo. E é, pra mim, assim... Eu não posso falar que é o principal. Porque, senão, vai ter gente que vai achar que não precisa fazer o que é da plataforma. E precisa fazer. Mas, realmente, é o que vai fazer com que você ative e que você consiga falar francês de verdade. Não adianta ficar vendo conteúdo. Você precisa transformar isso em conhecimento. E só na prática, só ouvindo o francês de outras formas é que isso acontece. Não tem mágica. Então, eu fico feliz também. Você divulga pouco essas aulas bônus. E até, quando eu entrei no curso, né? Eu acho que eu demorei uma semana, assim, pra descobrir que eu podia acessar essas aulas e tal. Porque eu até assisti meio rápido aquela parte da explicação de produção e tal. E eu assisti de novo. Mas, nossa, depois que eu comecei a fazer as aulas bônus também, eu sinto que, tipo, eu vou... Eu tô cada vez aprofundando mais, né? E aí, o que eu gosto muito de fazer... Uma das minhas preferidas é o Tipe R. Acho que é assim que fala. Pouco R. Pouco R. Sim, eu adoro o Pouco R. Eu adoro as aulas também. Porque são, tipo... Tipo, as aulas bônus mesmo. Teve uma que, nossa, eu acho que me ajudou também muito. Foi uma com o Martelo sobre os sons do francês. E aí, eu comecei a perceber muito, assim... Eu fiz uma listinha, assim, com sons. E aí, eu vou vendo as palavras. Eu vou marcando os sons. E, assim, eu sei que ainda tem muito pra melhorar. Mas isso também me ajudou muito. Então, gente, se vocês estão entrando agora, assistam as aulas bônus. Acho que são maravilhosas e ajudam demais. Assistam os vídeos da plataforma, claro. Mas as aulas bônus também são incríveis. É que só os vídeos da plataforma vão fazer vocês ficarem... Conhecerem coisas de francês, mas não praticarem. E só as aulas bônus também vão fazer vocês ficarem acessando um monte de coisa, mas sem organização. Então, o conjunto das duas coisas com as aulas de conversação é que faz a diferença. Super! Então, é. Super, super. Fico muito feliz. Muito obrigada. E te agradeço demais. Espero que você tenha gostado dessa aula. Gostou de participar dessa aula? Eu que te agradeço. Eu adorei. A verdade é que nem eu sabia que eu conseguia falar tanto francês assim. Claro que eu sei que não é muito, que nem é tanto, né? Mas pra mim, que começou há quatro meses atrás sem saber absolutamente nada, é muita coisa. Então, eu tô muito feliz. É o famoso. Pra alguns é muito, pra outros é pouco. Mas pra ninguém é nada. Pra todo mundo, você fala, tem meia hora aqui. Então, eu fico extremamente feliz. Parabéns, de verdade. E te convido a ficar aqui. Eu vou responder agora as dúvidas. Como a gente vai fechar as matrículas do curso. Eu sei que tem gente que tá aqui que tá com dúvida. Que tá, vai, será que eu faço ou não faço? Ah, mas será que é pra mim ou não é pra mim? Então, vambora. Vamos responder aqui algumas dúvidas. Inclusive, se você quer falar alguma coisa, se alguém tá com dúvida, o que você falaria pra essa pessoa? Tô te pegando de surpresa assim mesmo. Se é que você tem alguma coisa pra falar. Se não tiver alguma coisa pra falar, não precisa falar nada. Eu vou falar que assim, eu também tive dúvida. Eu sou bem desconfiada. Então, eu confesso que eu também desconfiei bastante de pensar. Cara, seis meses. Não vou falar francês em seis meses. Mas eu dei uma chance. E, gente, sério, eu acredito. Tipo assim, eu realmente acredito. Se vocês fizerem, seguirem o método, fizerem o que a Elisa indicar, assistirem as aulas bônus, assistirem os módulos, vocês conseguem, assim. Vocês vão ver que dá sim pra ativar o curso francês em seis meses. Dá sim pra começar a falar. Dá sim pra desenvolver. Tipo, é pra todo mundo, sabe? Eu acho que, ainda mais sendo online, os horários são super flexíveis. As aulas não são, tipo, em horários fixos, né? São vários horários diferentes, vários dias. Então, sempre dá pra gente fazer um pouquinho mais. Então, se vocês tiverem oportunidade, acreditem. Sério, eu não tô falando aqui, não tô dizendo nada pra isso. É uma conversa informal, me indeliza. E, nossa, é maravilhoso. Só acreditem, porque eu também desconfiei, mas realmente funciona. Super, Victoria, super. Merci beaucoup. Un gros bisou. Bravo. E depois, no final, quando eu deixar salvo, eu vou deixar com o feedback pra você por escrito. Então, depois volte pra assistir. D'accord? D'accord. Merci, Elisa. Bisou. Merci, bisou. Tchau, tchau. E, pessoal, vou ficar aqui. Vou ficar aqui agora pra responder algumas dúvidas de vocês. É possível fazer um exame de proficiência? Sim, do de Mila. Muitos alunos meus passam depois em exames B1, B2. Até tive aluno que passou em C1. É claro que sempre depende do seu empenho, né? No aprendizado. Nunca é assim, ah, fiz um curso, me matriculei num curso e só porque eu me matriculei e passei no exame de proficiência. Lembrando que exames de proficiência são coisas completamente à parte em qualquer lugar, em qualquer escola. E pra você participar de um exame de proficiência, você precisa pagar uma taxa e prestar uma prova oficial. Tá bom? O que mais? Temos aqui muitos ativadores. Ativadores podem falar aqui também o que vocês acham. Salut, Renato Mendez. Que tá causando aqui, então, salut. O que mais? O que mais? Temos aqui alguma pergunta? Qual a diferença entre écouter e entendre? É entendre. É entendre. É entendre. É entendre. A gente escuta sem prestar atenção. É entendre. E entendre é realmente, desculpa, é quando você coloca atenção em alguma coisa. E entendre é que você ouviu algum barulho. O curso é pra quem tem zero de francês? Total. Gabi Alano. É pra quem tem zero, zero, zero. A própria Vitória falou que não sabia nada de francês antes. Então, sim. 100% pra você. Lembrando que as matrículas ficam até hoje. 23 horas e 59 minutos. Todos os bônus ficam gravados na plataforma? Sim. Todos os bônus. Ninguém perde. Mesmo que aconteça ao vivo, você não perde nenhuma aula. Curso maravilhoso, completo. Melhor coisa que eu fiz. Elisa, desejo super sucesso para minha turma 18. Eu também desejo mais do que sucesso. Desejo muita felicidade no processo de aprendizado. Redas Botelho. J'adore te dire le français avec Elisa. Merci, Oraid. Temos muitos ativadores por aí. Queria saber se mais alguém tem alguma dúvida. Alguém aqui gostaria de falar comigo? Ah, tem umas perguntas aqui. Eu vou mandar. Deixa eu ver aqui. Como que eu não respondi? Aqui, ó. Essa é em francês. Jean-Rony. Je pense que ele parle beaucoup de français pour ser mon trois mois d'études. Tá vendo? Três meses. E ela já tá falando assim. Envie, por favor, informações de qual é o curso. Perdão, mas não acompanhei os anúncios. Eu não sei se essa pessoa aqui está aqui. Mas o curso, ele é assim. Ai, minha lente. Tem três eixos. Um eixo são todos os materiais que você encontra dentro da nossa plataforma de estudos. Gabi Alano. Você vai conseguir encaixar na sua rotina por causa de um dos bônus, que é um módulo inteiro sobre organização dos estudos e produtividade. Então, a gente tem um eixo, que é a plataforma, que você assiste no dia e horário que você quiser. É liberado um módulo por semana. E dentro desse módulo tem vídeos, vídeo-aulas bem curtinhas para você conseguir assistir e entender. E você pode assistir uma, duas, três, dez no mesmo dia, como você quiser. Não é assim, oitocentos toneladas de conteúdo. É em pílulas para você assistir. E aí você já aplica, respondendo aí um quiz e uns exercícios que tem dentro do módulo. Dentro do módulo, você encontra também material em áudio, material em PDF. Você encontra o resumo do módulo. Você encontra as correções dos exercícios e aulas de revisão. Depois, você tem as aulas de conversação. São doze aulas de conversação em grupo, que você tem direito. E essas doze aulas você agenda no melhor dia e melhor horário para você. E depois, você tem essas aulas bônus todas que a Vitória estava falando. Então, essas aulas, elas chegam em calendário todo mês para você. E você vai escolhendo como se fosse um cardápio qual delas você quer assistir. Mesmo que você não possa assistir alguma delas ao vivo, elas ficam gravadas depois. Tá bom? Gostaria muito de fazer esse curso, mas não tenho condições. Sou pensionista. Cesarina Brito. Vai juntando, que às vezes dá. Eu não sei muito bem o que é pensionista. Eu acho que eu estou boiando aqui. Depende sempre do empenho do aluno, né? Mas qual nível podemos atingir em seis meses, levando em conta? B1, B2, senhorita Padfoot. Quero fazer, espero conseguir. Ah, esse aqui eu já respondi. Elisa, ainda não vai sair dessa vez que vou ser ativadora. Eu vou me preparando a Jorjo Soré. Bande chance. Super. Nossa, minha lente está bem ruim. Le café de votre cor, c'est un lieu pour s'entrainer seulement à l'oral. J'ai étudié le français il y a dix ans, mais je n'ai pas d'ami pour bavarder. Rod Mergulhant. Se você estuda francês há dez anos, o melhor para você é um outro programa que eu tenho, que é o Programme de Perfeccionement. Que é o Programme de Aperfeiçoamento do francês. Me manda um direct para eu poder ouvir como você fala, que eu posso te indicar. Mas o café que eu faço, ele não necessariamente é um lugar de conversa em francês. Tem as aulas de conversação que são outra coisa. Pensionista de pensão que recebe. Poxa. Mas aí, pensão depende, né? Tem todo tipo de pensão. Do governo. É bem pouco. Bom, o que eu tenho? Eu tenho alunos que fazem de tudo para entrar no curso. Tem gente que vendeu brigadeiro. Tem gente... O que eu gosto é de uma frase que é assim. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma alguma desculpa. Eu não digo que ser pensionista, ou o que quer que seja, seja uma desculpa. O que eu digo é, a gente quando quer muito uma coisa, a gente consegue. A gente levanta da cama e vai atrás dessa coisa. Tá bom? O valor do curso, as coisas, me manda um direct que eu te explico direitinho. Como funciona o programa de aperfeiçoamento. O de Perfeiçoamento dura um ano. Peraí, deixa eu responder uma coisa de cada vez. Gabi Alano, o programa completo de francês ativo tem duração de seis meses, mas você tem acesso a todo ele, a todo o curso, por um ano. O programa de Perfeiçoamento, que é o outro programa, tem duração de um ano, e acesso de um ano. Isso é outro formato. Quem quer saber sobre o Perfeiçoamento, por favor, me manda uma mensagem no direct, que quando eu desligar aqui, eu vou ficar respondendo meus directs. Então, mantem, por favor, uma mensagem no direct. E se alguém aqui, Gabi Alano, mais alguém que tá aqui, quer entrar para o programa completo de francês ativo, aprender do absoluto zero, ou você já deu os primeiros passos no francês, mas não consegue falar direito, trava na hora de falar, etc. Manda também uma mensagem no direct, que eu te mando o link, que tem as explicações completas sobre o curso. Mas faça isso rápido. Inclusive, eu vou até acabar a nossa live. Faça isso rápido, porque as matrículas vão até... Só tem mais uma hora e dez, mais ou menos. Uma hora e quatorze de matrículas abertas. Então, corram para fazer isso. Eu vou fechar aqui a nossa live agora. Vou deixar salvo essa live. E se você quer participar desse programa, me manda uma mensagem, que é o mais fácil. Quanto tempo por dia ideal para acompanhar tranquilo o curso? Senhorita Padfoot. Depende de você. Tem gente que não dedica nem sequer uma hora por dia. Tem gente que quer fazer tudo, quanta coisa, então pode se dedicar uma hora por dia, duas horas por dia, três horas. Tem até aluno que se dedica a seis. Mas, como eu disse, é muito... Depende muito de você. Depende do quanto você quer, de quanto tempo você tem. Depende dos seus objetivos. Depende de muita coisa. Mas é um curso extremamente flexível para você. Tá bom? Então, eu vou desligar agora e deixar você se matricular, porque senão não vai dar tempo de você pegar o seu cartão, passar o seu cartão. Pode ser com cartão, pode ser no Paypal, pode ser no boleto. Tem várias formas. Mas você precisa fazer isso agora. Tá bom? Viso. Tchau, tchau. Lembrando que a nossa aula inaugural é no sábado. Faculdade integral não tem problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Tem gente que tem três filhos, trabalha o dia inteiro, volta pra casa, tem três filhos pra cuidar, ainda consegue fazer o curso. É o famoso quem quer dar um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. E vocês que estão aqui comigo nesta noite, vocês com certeza querem ser pessoas fora da curva. E se você é uma pessoa que quer ser fora da curva, que quer ter oportunidade de ver a Torreifel de perto, falando francês, quer assistir seus filmes em francês preferidos, se você quer ouvir suas músicas e entender, tem uma barata andando aqui perto de mim. Ah, filho, sai fora, barata. Eu não tenho muito medo de barata, não, senão eu teria saído gritando, né? É que eu tô no jardim, por isso que eu tô reagindo assim, eu não deixaria uma barata dentro da minha casa. Mas, enfim, tô ficando meio louca. Enfim, se você quer falar francês, se você sabe o quanto isso vai te deixar mais próximo do seu sonho de morar no Canadá, de morar na França, de estudar em um país de língua francesa, chegou a hora, só tem mais uma hora. Passa já a sua matrícula. Tchau, tchau.